já tirou mais uma qualidade, mais limpa agora hein, vamos sair roubado foi a carta do pescador aí, vamos tentar só olha aí ó, o primeiro roubado no artificial, chamaram doido, dá uma vida a ele, olha aí a vida pega mais uns 10 aí e aí ó, o pescador aí, estoura na régua aí, acho que vai dar uns 7 centímetros quer medir ele aí? tem régua? tem aqui ó, a original aqui ó a régua dele, costurei, tá aqui pra estourar a régua aí ó, dá uma vida pro troféu vai crescer danado, vai pegar você com 80 camarão doido salvou, 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 salvando, olha o pescador, olha o velho desanimado ali ó olha Léo, joga aí o camarão doido, tá aparecendo uns bichos ó, só bruto 30 centímetros acho que deu isso aqui, menos 10, já só tá o danadinho olha aí ó, estoura a régua olha a maré já tá aqui em cima já olha lá danado, olha lá fiz embora não hein tá aí ó não é o mesmo não hein, mas é o grandão, é o grandão aí ó olha o leozão ali, doido pra pegar um também, aí vai pegar um vou ter na régua aqui, vamos ver quantos quilos o bicho dá na régua nunca no zero 16, 16 e meio fechei a 4 com 16 e meio, agora deve chegar a 30, os 4 aí, vai pra vida, vai crescer, danado agora sim, agora vou ter fé aí ó, mais um, mais um, mais um o que foi que deu aí, foi que deu aí só brincadeira mesmo, boa opa só tirei da isca aqui, vamos soltar ele aí ó, o negócio melhorando aí ó eita menino, vai fechar a cota aí hein isso ainda deve dar um 10 também já solta aí, a taxa é dupla aí ó, vai lá eita menino, não tiver sorte hein cadê homem, pega aí o teu, vamos filmar aí o teu vamos lá é legal eles atrás né acho que tenta deixar um pouquinho eita menino, mais um, vai fechar a cota com 10 fechou agora, quantos agora, foi 3? pô, tem medida né, deve dar uns 20 centímetros os 3 né ai, cadê o outro aqui, o outro aqui não fechou ainda na crota não não abriu nem a crota ainda aí vai vir o dele, já já esse dali não tem jeito não, ele já tá com um peixe ali ó dá-lhe a vida ali não ganhou a vida não, morreu quantos com esse? não, nós filmar e nós sabe olha aí ó, maiorzinho hein quer o que eu sinto? tem gente ainda aí ó, no teu território aí ó zero boi ali ainda, vai mostrar o mesmo pra ele não é o mesmo não né rapaz, esse homem já tá com outro roubado na mão olha aí ó esse sim ele tá pegando ali com landoar alguma coisa ali e botando na isca dele que não pode mostra o teu giro aí pra mim ver mostra o teu roubado aí oh de Deus, deixa escapar não, meu falei olha atrás dele, olha atrás dele vamos pra casa só pra não mostrar o seu é, vai ser o jeito mostra aí o bicho aí mesmo aqui ó esse não é de Gil não, é meu viu o Gil vai já mostrar o dele ai olha aí ó, acho que é o quinto, sexto, não lembra não, sétimo não acho que não né mas tá valendo, a brincadeira tá boa tá boa demais eita milhão, tá chacoalhando de novo ali ó nem tava vendo o peixe bater olha lá, deu um nona agora aqui é oito oito? aí sim hein cota zero, cota oito hein esse daí em todo canto que ele tá, o peixe tá atrás dele rapaz, olha isso aí, mediu ele? olha lá, vai eita, agora você vai dar trabalho pra pegar ele hein ou não? olha aí vida quantos? oito? nove? esse aí quebrou estourou não, quebrou a régua dessa vez e sempre no camarão do joio ah vai dar uns doze né treze acho treze? ave maria, desse tamanho já já ataca né vai pra vida hein essa é uma isca pra peixe a cara do pescador aí, ó isso é? tarado até que o fim Gil pegou uma aqui dá pra ver que é Gil que tava com ele na mão eita, esse cara é bom rapaz camarão doido novamente? tem nojo rapaz parece que machucou ele um pouquinho chucou mesmo, dá uma lavadinha dele aí é, tá doida aí ó isso aí vai crescer, daqui a dois anos não é uma bagulha não machucou meu bicho ele sara ali, sara o importante é devolver ele três horas de pescaria não faz né quantos peixes? falta um né, falta um pro primeiro é não, pegou um e saiu, soltou leu doze doze e treze perdi as contas maré encheu bem hã? aí ó hora de vazar longazinho bom aí ó longa vida aos roubalinhos aí tomara que os caras não acertem na rede longazinho pra gente vir mais vezes que os caras não acertem na rede